O que é isso? Meninas, venham ver! Sinto que achamos o esconderijo de Diana. Fadas guerreiras! Está se sentindo bem? Estou, o ar está cheio de energia mágica. Fadas! Elas sabem que estamos aqui. Espero que não seja pelo meu perfume de novo. O que faremos agora? Distraiam elas. Vou tentar entrar no Zigurati. Naboor, não! É muito perigoso. Aqui, elas estão aqui. Laila, vá, agora! Vamos dar apoio ao Naboor. Temos que levá-lo para longe daqui. Não deixe que elas fujam. Estamos no território delas. Elas se movimentam mais rápido. Então, vamos usar a cabeça. Vamos lá! Tchau, tchau.